Atenção, porque um clássico da telegramaturgia brasileira vai ganhar nova versão, três décadas depois de um sucesso arrebatador, gente. Renascer estreia no próximo dia 22 e já mexe com as memórias e a curiosidade do público apaixonado por novelas. Tá preparada, Maju? Preparada, animada pra gente comentar no camarim. E, gente, a gente começa aqui a matar um pouquinho da curiosidade, Pauli, porque o Fantástico acompanhou os bastidores e das gravações lá na Bahia. Uma cidade histórica com quilômetros de praias e um mar azul que se mistura com o verde da floresta. Ilhéus, no sul da Bahia, ganhou fama internacional nos romances de Jorge Amado, terra de Gabriela e também de Zé Inocêncio, personagem principal da novela Renascer, de 1993. Homem determinado que se torna um poderoso fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus. Depois eu vou saber direito a sexta-feira. Vamos ver o pagamento desse ponto, professor. Agora, 31 anos depois, a trama volta a ganhar vida, com um olhar atualizado. Eles vão viver a mesma pessoa em fases diferentes. Será o José Inocêncio, o personagem que fez história na dramaturgia brasileira. Na primeira fase, será Humberto Carrão, quem vai dar vida ao produtor de cacau ainda jovem. Já na segunda fase, será Marcos Palmeira, quem vai interpretar o coronel no momento mais maduro. Essa fazenda é minha. Quem quiser conhecer tem que perguntar pra mim. Acredito que pros dois seja uma grande responsabilidade ser protagonista na releitura de uma novela que fez tanto sucesso há mais de 30 anos, Carrão, que na época não tinha nem dois anos de idade, né, Carrão? Não tinha. É muito engraçado agora com essa história da releitura de Renascer. A quantidade de amigos que dizem que Renascer é a novela da minha vida. E as pessoas sabem tudo da primeira e da segunda fase. Então eu sabia muito também, mesmo sendo criança. Tem essas imagens tão épicas e fundamentais, assim, na minha cabeça. Na primeira versão, o ator Marcos Palmeira foi João Pedro, o filho mais novo de Zé Inocêncio, vivido por Antônio Fagundes na segunda fase da novela. Eu amo você, meu filho. Agora, Marcos Palmeira volta com o Zé Inocêncio. Tá sendo agora o cutai, né? Um outro momento. Só Freud explica, né? É, mas é incrível poder também, né, um bibliógio, sabe, nesse momento, poder contar essa história de novo. Uma certa revitalização da própria região cacaueira, um outro olhar para a produção de cacau, né, depois de tudo que a vassoura de bruxa trouxe para esse universo. A vassoura de bruxa é uma praga que devastou plantações inteiras de cacau a partir de 1989. Se alguém dissesse que ia viver para ver isso aqui tudo tomado pela vassoura, eu mesmo não ia acreditar, ia dizer que era mentira. O Zé Inocêncio atual é inovador e enxerga uma nova maneira de cuidar da terra. A cartilha que nós vamos seguir aqui, deu crescendo, é a cartilha da natureza. As gravações aconteceram em outubro em Lhéus e agitaram a cidade. Bem diferente a experiência legal de se ver por trás das câmeras, né? É bem incrível mesmo. E agora, ansioso para ver essa cena no ar? Dizer sim, eu participei? Vou ficar de olho para ver se eu apareço lá no fundo. Não tofi nada para ele. Agora é Juan Paiva quem interpreta João Pedro, papel de Marcos Palmeira, na versão original. Olha, fique bravo com ele, não. Não tem nada que ficar zãozando para cima e para baixo na hora do trabalho, não. É que fui eu que pedi. Tereza Fonseca vai viver a Mariana, na primeira versão, interpretada por Adriana Esteves. Uma personagem que desperta amor e ódio ao se envolver com pai e filho. Essa é Mariana, esse é João Pedro, filho de Maria Santa, José Inocêncio, de quem já lhe falei. Tudo que ela sente é muito real. Ela tem esse amor pelo pai, ela tem esse amor pelo filho, tem muita raiva dos dois. Então eu acho que ela é uma personagem muito humana. Para Tereza, o trabalho em renascer é especial. Ela conta que essa é a novela favorita da família dela. Meus pais assistiram também, mas a minha avó e meu tio poderiam fazer parte da pesquisa da novela. Estou decepcionada nessa novela, não sou recebida mais em almoço de família, não. E por falar em família, coube a Bruno Luperi o desafio de escrever a releitura do sucesso criado por seu avô, Benedito Rui Barbosa. Eu tinha cinco anos na época, então eu acompanhei todo o processo dele. É uma novela que fala muito sobre um coronelismo, sobre uma maneira de gestão. Isso conversa muito com o cenário político de hoje, conversou muito com 30 anos atrás. É aquela velha máxima, quando você fala de uma vila, você fala do mundo inteiro. Então essa capacidade que meu avô tem de mergulhar naquele universo faz com que aquela novela tenha um peso muito grande para a história. Ela representa muito uma cultura, ela fala muito de um povo, ela fala das suas tradições. A direção artística é de Gustavo Fernandes, que visitou a região antes das gravações, para entender as mudanças ao longo dessas três décadas. Acho que a grande mudança é esse novo cenário da região cacaueira, aqui no sul da Bahia. Hoje com esse cacau de qualidade e até a questão do chocolate de origem, é algo que vai ser trazido para as cenas, para essa releitura de Renascer. Sim, sim, com certeza. Aquela cena tradicional da pisa do cacau que a gente se acostumou a ver na novela Renascer, hoje já é algo, mas não tão comum. Pelo menos para quem produz o cacau especial. É que as técnicas estão mais modernas, com estufa e também telas que auxiliam no processo de secagem do cacau, o que garante uma amêndoa com muito mais qualidade. Terceira geração de uma família de produtores de cacau, o Lucas foi o consultor da novela. Eu falei um pouco da nossa história aqui da fazenda, de como estava a região, né, pós-vassoura de bruxo, e todo o trabalho que é feito por nós produtores, para que a gente pudesse realmente entregar algo de qualidade para esses produtores de chocolate. É esse Renascer do Cacau que o telespectador vai acompanhar a partir do dia 22, na releitura de um dos maiores sucessos da televisão brasileira. Estão muito animados, esperando que o público embate com a gente nessa história, e eu acho que 30 anos depois é um Renascer diferente, mas muito parecido. Só tenho uma pergunta. Quando é que vamos começar, homem? Já começamos, e só vamos parar depois que a gente devolver para essa terra que é dela de direito. E aí E aí E aí Tchau.